Eu sou um jovem milionário, eu já não penso mais como antes Lembro que eu só andava triste, agora meu sorriso tem diamantes Dinheiro traz felicidade, dirigindo minha macerate Não vou a pé na cidade, só ando com a mão no volante Pra ter uma atenção especial pra gente Então família, daqui pra frente mano, é isso, tá ligado? Segundo ano mano, o bagulho vai ficar louco Batalha da aldeia crescendo cada vez mais E mano, fortalecendo a zona oeste Tem vários MCs que vêm pedir vaga aqui pra mim Não tem como ajeitar uma vaga, sortear aí nós Mano, todo mundo tem que estar ciente que a batalha da aldeia Tá com vaga na batalha do terminal e na batalha da LED Cara, é incrível isso mano, a gente tá fortalecendo as Eóias E a Zóia tá fortalecendo nós, a gente tá cada vez mais junto Então mano, se o moleque quer batalhar aqui na aldeia Vai na LED mano, vai no terminal, fortaleça o movimento dos caras lá E ganha lá e vem pra cá, tá ligado irmão? É fácil mano, agora você vai ficar competindo com 60, 50 MCs Que tá por 8 vagas, 6 vagas Saca mano, é loteria mano, bagulho é louco Então mano, vai nas batalhas, roda as batalhas aqui da Zó Chega, ganha mano, pega experiência mano Encola aqui e arrebenta, tá ligado mano? Porque todo mundo sabe que é difícil batalhar aqui mano A pressão do público, a pressão das câmeras Então os MCs tem que chegar aqui determinado Porque as vezes tipo, uma oportunidade que ele se destaca aqui mano Ele rouba a cena, tá ligado mano? Uma legião de pessoas que ia tá acompanhando nós lá na internet Já começa a falar, mano esse moleque é bom Aí você começa a ter o que? Uma ascensão Saca velho? A gente tem esse poder, graças a Deus mano Somos muito felizes por isso velho Poder ajudar os MCs Então mano, faça valer a pena mano Conquiste sua vaga, tá ligado? Vai na batalha da LED em Osasco, sexta-feira E batalha do terminal segunda-feira em Carapicuíba Terça-feira quer dizer Amanhã, no caso Pra você garantir semana que vem Então é poucas ideias pros MCs mano E quando colar aqui Ó, esse recado é pros MCs Quando colar aqui de segunda-feira, parça, com nós Não fica fora da roda mano Fica aqui na frente, tá ligado? Torce mano Grita mano Faz vibe também Porque uma hora você vai tá aqui E a galera também precisa Você vai precisar dessa galera contigo Saca irmão? E mano Hoje é um dia muito especial Estamos aí com uma premiação gordinha, né? De mil reais pro campeão E velho Mais uma vez Agradecendo a Smoking Brasil A Tsunami Energy Drink Que tá chegando com a gente sempre Já faz uma cota E velho Bagulho é só progresso mano Os MCs levam uma grana pra casa Isso daí é uma honra também, tá ligado velho? Poder ajudar em casa Fazer uns corre E mano Não só isso Tá ligado? Vai ter kit da capa velho Completo Tá vendo esse jaco que eu tô aqui? Tem um igualzinho Esse com a calça igualzinha também Tá ligado? Pra quem sabe é muito caro Esse conjunto no mercado velho Então a capa mano Tá chegando pesadona com a batalha da aldeia Tá ligado? Esse mês Foram duas camisetas por edição E mano Chegando com esse kit pesado agora pro campeão Poucas ideias Tá ligado? E também tem as meias da Storms Brasil Que é as meias na canela Chaveta Tá ligado? É a marca aí que tá em ascensão Patrocina vários atletas olímpicos do skate aí Que tá buscando o lugar aí Atletas olímpicos não Os que estão buscando a vaga na Olimpíadas aí Que graças a Deus o skating Vai ser um esporte olímpico Então eles tão patrocinando vários talentos mano Através da Storms eu conheci vários skatistas mirins velho Tem uma molecada brasileira aí que tá lá no SLS velho Que é o campeonato mundial de skate Tá ganhando velho Tá pegando pó de toda vez A menina de 11 anos, 12 anos E é mulher cara Cê tá ligado tio Como que é o bagulho pras meninas Enfrentar esse mundo machista velho Então mano Uma salva de palmas pra Storms Que fortalece aí Tá ligado mano? O skate Fortalece a batalha da aldeia E é isso mano Vamos pra cima E Sem medo de ser feliz Saca? O Lucão teve uma ideia aqui hoje mano Tem muito MC de fora Não? Não vai rolar? Então é isso mano Vai ser batalha comum? Então vamos pra cima Pré fase Quatro pessoas A gente vai fazer uma batalha de dupla aqui Quatro pessoas Pra dar Mais vagas Tá ligado? É uma pré fase Antes de começar os 16 MCs A gente vai fazer uma batalha de dupla aqui Pra dar vaga pra MC Tá ligado? É Tem uns que vem de outro estado Tá ligado? Então É uma oportunidade aí De garantir essa vaga Vamos pra cima Quem que são os MCs Lucão? Tchau Tchau Tchau